Mais de 300 pessoas participaram do evento técnico sobre feijão técnicos das empresas públicas como o IDR Paraná dos municípios da região, estudantes e produtores rurais Primeiro foram repassadas as informações técnicas mais teóricas sobre as pesquisas realizadas sobre o feijão trabalho que começou há muito tempo Hoje nós temos materiais cultivados ou variedades como dizem que tem potencial para produzir 5 mil quilos por hectare Você vê, nós temos a média nacional de produção de feijão é 900 quilos por hectare O Paraná produz em torno de 1.500, 1.600 quilos por hectare No projeto, nós temos os nossos agricultores atendidos nós conseguimos uma média de 2.700 quilos por hectare e temos produtores que chegam a tirar 4.000 quilos por hectare através desse trabalho Uma delas é o uso de sementes, dessas variedades melhoradas a gente mostra e leva aos agricultores Outra coisa é o manejo da cultura, o manejo integrado de pragas, de doenças de ervas daninhas, para que o produtor use racionalmente os agrotóxicos que ele tenha um bom resultado no manejo, que ele não contamine o ambiente e seja seguro para ele usar também Depois, todos se protegeram com capas plásticas e foram a campo conhecer variedades de feijão e foram cultivadas aqui na área do IDR Paraná Ao todo, 22 cultivares 10 desenvolvidas pelo IDR 6 pela Embrapa e mais 6 pelo Instituto Agronômico de Campinas Divididos em grupos todos conheceram as vantagens de cada porção de feijão Notadamente, cada variedade tem suas características avaliadas e em breve, as que mais se adaptarem à região vão ser liberadas para os agricultores Mas fica evidente que a pesquisa em muito contribui à evolução da produção do feijão nos últimos anos O Projeto Sensu tem um processo de estar discutindo com os agricultores o processo de manejo disso Então, a gente está trazendo as cultivares que são novas, as recém lançadas e estamos trazendo também a discussão da tecnologia para o agricultor Então, para a gente poder estar produzindo com menor uso de agrotófos, de produtos e insumos mas tendo uma boa produtividade Esse evento marca também a ampliação das parcerias do IDR Paraná A partir de agora, o IAC, Instituto Agronômico de Campinas e também a Embrapa se somam nas pesquisas com o feijão aqui em nossa região significa produto para a maior produtividade no campo e melhor qualidade na mesa do consumidor Essa pesquisa de cultivares de feijão, ela é feita estritamente por instituições públicas É um produto que a pesquisa da instituição pública faz diferença Então, para nós estar agregando esses parceiros como a Embrapa e o IAC é muito rico para a gente estar trazendo novas alternativas para os agricultores da região O melhoramento da Embrapa, como do IDR, do próprio IAC que faz parte do Projeto Centro-Sul É um melhoramento muito maduro, nós temos mais de 40 anos Tanto é que nós lançamos praticamente todo ano uma cultivar nova E o potencial dessas cultivares da Embrapa, do IDR, do IAC é acima de 5 mil quilos por hectare Temos as três instituições do Brasil, públicas que mais trabalham com o melhoramento de feijão mais oferecem cultivares de feijão para os agricultores Música Música Música